Érica, mete-se a dar opinião e depois começa um bu-bu-bu, depois vai parar o outro e quando vai ver já estão todos a discutir uns com os outros, porque basta uma pessoa se ter manifestado. Mas ali depois que eu lembro, depois chega um ponto, só que eu não consigo, um gajo passa-se, mas estás a ver, mas tenho logo três pessoas, imagina, uma pessoa, por exemplo, as pessoas cortam... Começam com uma e depois acabam logo em cinco ou seis. Mas imagina, as pessoas cortam dessas pessoas, depois quando eu vou a chapa, não vão todas votar em mim para sair. Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver isso. Tu percebeste alguma coisa da discussão vista de fora? Eu vi... foi porque tu falaste e depois, o Diogo, eu só vi aquela... Se estiver a ver 24 horas consegue-se perceber do início e às vezes há certas imagens que não dá para perceber logo tudo do início. Mas a coisa que eu vi foi, tu falaste e depois o Diogo falou, depois tu tornaste a falar e ele tornou a falar até se levantou. E vi aquela beira e cá chegar ao pé de ti, estou sentada e ela abarrá-me mesmo na rocada para ti e eu digo... Fala abaixo, fala abaixo, não sou não sei o quê, já nem me lembro o que é que tu dizeste, não sou... Fala abaixo, eu ouço bem e ela abarrá-me mesmo assim em cima de ti e deu assim, sempre assim. Já passou. Já passou. Qual é que esta semana deu-se tudo mais ou menos bem? Mas, do meu lado, tu viste que eu não fiz nada? Tive aquele... Sim, tu fala-se, mas eu estou a opinião. É como o Gustavo diz, as pessoas não a opinião. Tu só aceitas que tiveres. O nome? Ou aceitas e deixas passar. Mas tu imagino, quando até tivemos aquela senha das cadeiras, eu fui sem vergonha. Manifestei muito a levar nele. Estás a ver? E isso, lá fora, é complicado. Não é? Não, não é. Cada um está a dar a sua opinião. Como os outros, então os outros também são. Olha, uma coisa é certa, chega à cama à toa. Cada um está a... Exatamente. Olha, há montas, então, que devem pensar o contrário. Devem dizer assim, aquele fabral ali porque é falso. Estás a dizer, tu foste para ali porque estavas a dizer a tua verdade. Estavas a dar a tua opinião sincera. E há muitas pessoas que lá fora, sabem, que se passa cá dentro, viam que aquele celular não fala mal daquele... E foi para o outro lado. E depois dizem assim, olha para aquele que anda falso. Estás a ver? Pois, também. Olha lá, tens razão. É verdade? É isso? Vamos. Vamos. Até amanhã. Tamanhão. Tchau. Tamanhão. Tchau, amigas. Tchau, amigos. Tchau, até amanhã. Olha, posso fazer aqui uma troca muito rápida? Diana passa para aqui, Crescena para ali, Carlos para ali, está tudo. O quê? É a Diana e o Carlos. Agora é eu e a Diana. Eu e o Crescena. Pronto, para não te chateares fica. A Crescena fica no meio. A Crescena fica no meio. A Crescena fica no meio. A Crescena fica na caminha dela, não é Crescena? Também que chaves ir para o meio. E aí, Luís. E aí, Luís. Olha, parece que a gente vai ouvir a nossa conversa, Luís. Vou te querer. Beijo para Luís. Disparça agora. Oh, meu Deus. Arranho-te a pila. Tchau, tudo.